oi meninos meninas tudo bem por aí essa trança que nós vamos aprender hoje ela se chama rabo de sereia bora aprender vou pegar uma mecha generosa e vou começar uma trança de três mechas embutindo o cabelo só de cima para baixo só da parte de cima e eu vou direcionar essa trança na diagonal para baixo então vamos lá aqui eu coloquei um tic tac roxo eu vou soltar as partes de cabelo essas mechas só de baixo então eu vou embutir em cima e soltar as o que eu fiz aqui eu vou fazer igualzinho do outro lado prender aqui em cima as duas trancinhas para fazer a outra de baixo vamos lá unir as duas tranças né então eu vou pegar duas perninhas de um lado duas perninhas do outro e as duas perninhas do meio tá então aqui já tenho a terceira trança aqui você dá um jeito aí coloca as perninhas umas perninhas de um lado para as perninhas do outro e faz a outra trancinha como eu vou finalizar com a espinha de peixe então eu tenho que unir todas elas as de cima a de cima e a de baixo abrir em duas mechas que agora eu vou jogar para lá e para cá e fazer o rabinho final com a espinha de peixe o que fica bonito nessa trança são as mechas dela bem abertas assim bem em leque eu quero deixar ela aberta assim como se fosse realmente um rabo de peixe então eu vou prender só com um grampinho eu pego o grampinho aqui ó por trás e vou fazendo um zigue-zague no meio da trança uns dois grampinhos vamos ver se dá certo olha aí fica parecendo mais um rabo de peixe mesmo não é você pode fazer com a finalização assim de elástico né fazer o rabo de cavalo mais comprido e fechar com elástico ou você pode fazer a espinha de peixe um pouquinho mais curtinha e dar essa finalização de rabo de sereia que eu ensinei aí para vocês muito obrigada por assistir esse vídeo se você gostou compartilhe dê um like clique aqui no joinha aqui embaixo muito obrigada um super beijão e até a próxima